Alô você, alô você! Bem, o que eu trouxe pra você? Eu tenho muita coisa bacana, mas o ano tá sendo um ano bom pra caramba pra gente estudar pra concurso e se preparar com antecedência. Eu tenho uma novidade pra você muito legal, mas que isso é mais pra acordar quem não sabe ainda, quem não viu ainda. Eu vou trazer agora pra você um dos concursos que eu acho que são um dos concursos mais bacanas que você tem dentro do universo de concurso. Dois órgãos hoje muito fortes no Brasil, um deles é a Receita Federal. A Receita Federal do Brasil é, assim, eu posso dizer pra você com toda sinceridade, que é um dos órgãos mais aclamados pelo grande público ali. Aqui a gente vê muita gente querendo embarcar nos tribunais, polícia federal, rodoviária, mas a Receita é muito legal, porque você tem muita coisa pra fazer. Você pode trabalhar administrativo, você pode trabalhar até operacional mesmo. Você vai aqui em Paraguai na Ponte da Amizade, você vê o cara com o distintivo pistola na cintura e é analista da Receita Federal do Brasil. É isso mesmo, até te mostrar uma foto do cara ali, que é muito parecido com a Polícia Federal. Então o curso de analista é legal e eu fiz aqui um raio-x completo pra convencer você que tá perdido, que tá em nível superior, ou que tá estudando pra nível superior, ou que quer fazer um tecnólogo de dois anos pra poder achar um cargo da tua vida. Eu vou mostrar e vou apresentar na lista da Receita. Cara, eu fiz um raio-x tão legal aqui e eu quero que você acredite de fé e fato. Eu tenho uma turma no presencial de Cascavel, muito grande, muito forte, muito robusta, muito concisa e trabalhando pra chegar na aprovação. Não precisa fazer a maior nota do Brasil, a gente não quer aprovar o primeiro ou o segundo colocado, a gente quer colocar o aluno lá dentro. Então o que a gente fez? A gente criou uma metodologia muito boa que a gente fez no presencial e levou pro online. E a gente tá copiando isso e a gente vai fazer isso o tempo todo até chegar à prova. Então, como a gente ainda tem um tempinho com o edital, que eu vou mostrar pra vocês as previsões, a gente tá com a turma regular, a gente quer pegar pesado nos exercícios e pegar pesado em simulado. Ou seja, a escadinha de sucesso, exercício regular, exercício simulado. Conteúdo, testo, conteúdo na nossa banca é a ESAF, vai tá toda voltada, 100% voltada pra ESAF. Você vai ter simulados voltados pra ESAF. Qualquer problema, errou, volta na turma regular e a gente fica circulando até você passar. Porque a gente não vai estudar, simplesmente preparar você pra uma coisa. A gente vai colocar você lá dentro com a sua ajuda, lógico. Quem faz a prova é você, quem se dedica é você, quem acredita é você. Então vamos acompanhar o raio-x que eu trouxe pra você agora, que tá muito bacana. Olha aí, olha só. Eu trouxe aqui um comparativo no concurso de 2012, mas eu vou trazer 2009 pra você também. Então, tá aqui ó, concurso de 2012, que é a nossa referência. Você vai ver que antecessor a ele, a gente teve o 2009. Bem, a gente tá calculando, e já era pra ter saído em 16, tá? Atrasou um pouquinho, graças a Deus atrasou pra dar mais tempo da gente estudar. 2017, o próximo concurso de analista da Receita Federal do Brasil, que é o nome analista tributário da Receita Federal do Brasil. Foram 750 vagas, 700 pro geral, que é muita vaga, chamou mais gente que o número de vaga, tá? E 50 pra área específica de informática. Nós tivemos aí, nível superior comum, ESAF, com certeza, a melhor banca do Brasil. A melhor, disparado, é a melhor banca do Brasil. Não tem comparação, tá? Número de questões, no geral foram 135 questões, uma prova pesada, tá? Olha aqui, manja aqui, que eu vou te causar uma expectativa que eu trouxe pra você os valores remuneratórios. Esquece isso aqui, tá? Isso aqui não existe mais não. Isso aqui já foi, negão. Quando você olhar aqui o número que eu vou trazer pra você, você vai se apaixonar e vai ficar muito encantado com o cargo, que é isso que você precisa fazer, você precisa ficar encantado com o cargo. Redação, eu tenho, ou seja, eu tenho 130 questões, mais uma prova dissertativa. Pesada a prova. Isso aqui você tem que bater, número de escritos. Eu tive 189 mil em 2009 e eu tive uma quantidade X no próximo ano que eu trouxe aqui no quadro pra você, tá? Ó, cronograma, o edital, na verdade foi em 2012, né? Edital, 6 de julho de 2012, prova 16 de setembro. Então, 6 de julho, 6 de agosto, 6 de setembro. Eu tive 2 meses e 10 dias. Eu tive mais ou menos 70 dias, né? Se eu não fiz conta errada aqui, é isso mesmo. Ou seja, o que dá pra fazer com o edital aberto? Nada! Você tem que estar começando a estudar bem antes. Esse aqui é o interessante, que a concorrência vai embora. Sabe por quê? Olha só. Disciplinas. Coisa linda. Oito disciplinas, mas, ó, aqui, essa área aqui, é a área específica de informática, tá? Ó, essa área específica de informática. Pra você que quer fazer a área de informática, formada em informática, você tá aqui, ó. Aí você vai ter essa área, mais essa área 1 aqui. Então, você não vai estudar essas duas áreas 2, tá? Agora, quem foi pra ampla concorrência dos 700, que é a maioria esmagadora, tá aqui, ó. Tá pegando conhecimento de gerais 1 e 2. Aqui tá as 700 vagas. Aqui tá o grande chamariz, né? E aí você vai ver que, por exemplo, dentro do direito tributário, você vai ter direito previdenciário também caindo aqui. Então, a matéria vai se desdobrando, ela vai se abrindo. Mas não se assusta. Deixa eu colocar um negócio na sua cabeça que você vai gostar muito de saber. Mas vai gostar muito de saber mesmo. Toda prova que tem pesos, mínimo por disciplina, máximo por prova, mínimo no conjunto das duas provas, você assusta a concorrência, você espanta ela, eu vou te provar o porquê. Mas não tem porquê, porque as pessoas não entendem mesmo, as pessoas não conseguem olhar a prova. Língua portuguesa, tudo bem, Banca ESAF? É. É uma banca boa? É. Eu sou professor de direito administrativo, pô. Fala sério. Eu ali, eu não quero salvar todas, não. Negativo. Se vem aqui, direito constitucional e administrativo vieram 25, e você pegar, se você me entregar 10 de direito administrativo, eu vou expurgar duas e eu quero que você acerte oito. Mas olha que interessante. Das 25, você não precisa acertar tudo, nem de longe. Peso 2, você precisa fazer 20. Então você precisa fazer 10 questões somente de 25. Você pode errar 15, para fazer os mínimos. Agora pensa. 8 de português, peso 2, faz 16, mínimo. 4 de espanhol ou inglês. Espanhol, a gente está gravando fresquinho, vai entrar na sua plataforma. Você tem que escolher na hora da prova, na hora da descrição, espanhol ou inglês. Você faz 4, fez o mínimo. Raciocínio lógico, pelo amor de Deus, é só fazer 4. Com peso 1, 4, passou. Já expliquei aqui direito constitucional e administrativo. Administração, mesma coisa, precisa fazer só 4. Tributário, que é um negócio bacana, que é onde você vai se enterrar de fé e fato. Que você vai gostar muito dentro da tua área de atuação. Assim como os meninos da Polícia Federal gostam de penal, processo penal e leis. Você tem que gostar de tributário, contabilidade e legislação. Tributário é doadeira. Essa parte aqui vai fazer toda a diferença. É uma matéria boa de estudar, tá? Você vai estudar a linha dos tributos, como é que funciona o IPI. Você vai gostar muito dessa matéria de direito tributário. Aqui você precisa fazer 8 de 20. Na contabilidade, você precisa fazer 4 com peso 2 para ir para 8. E na legislação tributária e aduaneira, que divide também em duas matérias na prática, né? Você precisa fazer 12 questões de 30. Então dá para perder muita questão, meu Deus do céu. E aí você faz 144 no conjunto da prova 1 e 2. Prova 1 mais prova 2, 144. Aqui você está classificado. Classificado no conjunto. Agora olha que importante essa classificação. Vem para cá. Olha só. Candidatos inscritos e número de vagas. A gente teve no último aí, 84. 665 vagas. Putz, é muita relação de candidato vaga. Isso aqui é uma mentira em todos os concursos. Sabe o que é uma mentira? Deixa eu te mostrar aqui, ó. 89.791 candidatos para 700 vagas no total. Porque a gente tem a vaga da ampla concorrência e a gente tem também a vaga de deficiente, né? Que na verdade é portador de necessidades especiais. PNE. É assim que vem na sua prova. Tá? Agora olha que interessante. É, aqui a gente fez um gráfico comparativo entre os anos, tá? Agora olha que bacana. Os concursos são sempre assim, ó. Em um concurso tinha 89 mil inscritos, 51 pessoas foram fazer a prova. No outro teve 128 mil inscritos, 74 mil foram fazer a prova. Fizeram o mínimo. 2 e 100 e 3 mil fizeram a prova. Fizeram os mínimos, pelo amor de Deus. É pouco candidato que, primeiro, é uma relação absurda. Ó, então isso aqui é tendência. Já virou tendência. Quem é bom de exatas e estatísticas, sabe isso virou tendência. E isso aqui também é uma tendência. Então, isso... E outra, isso aqui é na prova objetiva. Não tô contando a redação, tá? Então caiu basicamente quase todo mundo. Se sobra 2 mil e pouco e você tem 700 vagas, o que sobrou? Sobrou quase nada. Sobrou uma relação de 3 para 1, tá? Nota de corte. Ampla concorrência, que foi a nota de corte, foi 162 deficientes, 145. Agora, olha que interessante. O mínimo pra passar, pra classificar, era 144. Então, se você fez o 144 e fez uma nota um pouquinho maior, lembra que eu mostrei pra vocês dos mínimos aqui? Pelo amor de Deus, olha os mínimos. Você acha que você vai fazer só 8 aqui? Você acha que você vai fazer só 4 aqui? Quem não gosta de raciocínio até fala, Ah, vou salvar os 4, tá? De inglês e raciocínio, espanhol, beleza. Mas administrativo e constitucional, você salva 10. Então fazer acima da nota de corte é muito fácil. Era só estudar e se dedicar um pouquinho, tá? Agora, prova dissertativa, que é a nossa redação. Como é que ela funciona? Quantitativa a ser convocado é 2.100, 1.995 no geral, mais 105 no deficiente. Olha aqui, ó. 2.100 foram efetivamente convocados. Agora, olha que interessante. Convocado pra fazer a prova discursiva. Dá uma olhada aqui. Se classificou a 2.100 e 5. Porra, sacanagem, Amandro. Olha só, é pra chorar, né? 2.100 foram chamados pra redação. E, putz, por que que não chamou aqueles 5? Chamou, cara. Aqueles 5 no final, quem conhece a história do concurso, foram lá chamados. Na verdade, não foi só 2.100, foi 2.105. Foi aquele número que a gente viu lá atrás, tá? Deixa eu apagar aqui, que eu fiz um horror aqui. Aquele número lá foi todos chamados. Esses aqui, ó, 2.105, foram chamados no meio desse 2.100, tá? Tem o histórico do concurso, então não ficou ninguém de fora. Todo mundo que passou no objetivo entrou. Aí tinha que fazer tema de 40 a 60 linhas, versando sobre direito constitucional administrativo e ou administração geral e ou direito tributário e ou legislação tributária aduaneira. Então você podia fazer um multidisciplinar ou escolher o tema. Putz, tava um 10, cara. Os professores de português da UFACOM vão dar todo o apoio do mundo na análise dessa prova da ESAF, da Escola Superior de Administração Fazendária, no que tange analista da Receita Federal do Brasil. Até porque a gente tem um presencial fortíssimo aqui em Cascavel. Se você quiser despencar do Brasil inteiro pra vir pra cá, pode despencar, que vai ser legal. Olha só, comparativo dos últimos concursos. Isso aqui é o que saiu e eu tenho as matérias de 2012. O que tá em azul não transpassou pra cá de 2012, tá? Foi as matérias português, espanhol, inglês, assassino lógico, direito constitucional administrativo, administração geral, direito tributário, contabilidade geral, legislação tributária e aduaneira, tá? E é isso aí. Olha o que eu acabei de trabalhar com você. Eu trabalhei uma... Na prática nós trabalhamos um concurso que não tem relação com o candidato vaga. Fez os mínimos, tá dentro e vai ter todas as nuances de trabalhar na Receita Federal do Brasil, né? Aí o que eu trouxe pra você aqui, que é uma coisa bacana? Eu trouxe pra você uma coisa que você vai gostar bastante. Olha só. Eu trouxe pra você o como a gente tá aqui na plataforma. Acompanha aí com a gente na plataforma, ó. Só que é o seguinte, você que tá entrando agora, você tá vendo o site assim, né? Você tá vendo ele assim. Mas você que já é aluno, você tá de cara. Nossa, cara, os caras aprovaram 43 no NSS, um quarto das vagas, né, cara? Muito bacana. Você que entrou hoje, digita só na lista, tá? Se quiser digitar na lista da Receita, pode digitar também. Mas se você digitar só na lista, você vai clicar na busca, você vai cair direto. Ó, você tem o anual das carreiras fiscais, que é o 10, tá? Esse anual que você tá vendo aqui, você tem direito a fazer tudo o que você pode imaginar no anual ali. Você tem auditor, analista da Receita Federal do Brasil, tá tudo incluído nesse valor aqui. Você tem tanto auditor como analista e outros tantos, como ICMS São Paulo, ISS São Paulo e os concursos que vêm saindo na sequência. Mas o que a gente trabalhou agora foi o analista tributário da Receita Federal do Brasil. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma viajadazinha? Vamos clicar no curso, vamos ver como é que ele funciona e a escala dele pra você, que você vai gostar bastante? Quando você entra no curso, tá lá, analista da Receita Federal do Brasil. Putz, você já tem um baita de um descontão aqui, ó, que eu tô te dando de presente. Lembrando, tá? O inicial hoje de um analista é 13 mil reais. 13 mil reais é o inicial. Eu vou mostrar um quadro pra você de quanto eles ganham daqui a pouco, que é um negócio muito bacana. E aí você tá olhando aqui, você tem uma aula demonstrativa, tá? Toda vez que você entra em qualquer curso do Alphacom, você vai ver uma aulinha demonstrativa quando a gente tá com o edital aberto. A gente tem ali, é muito bacana o que você precisa. Mas de qualquer forma, o que a gente tem aqui? A gente tem módulos isolados e o curso completo. E a gente ainda tem reforço, ó, que vai de brinde. O reforço vai de brinde pra você. Você pode adquirir tanto os módulos, módulo básico, quanto você pode adquirir também o módulo específico. Lógico, se você adquirir espaçadamente, vai ficar muito mais caro. Você chegando, se você juntar esse valor com esse valor aqui, vai dar mais de 2 mil. Na verdade, quando a gente chega aqui, o que a gente faz com você? A gente dá um desconto muito bacana pra que você não tenha problema. Olha aí, você fica com R$1.624,00 pra você ter direito ao seu curso. Mas olha que coisa bacana também. Você tem todas as matérias do edital, tá? Você tem língua espanhola, você vai ter constitucional, língua inglesa. Você vai ter os seus planos de estudos determinados e direcionados. Olha que legal, cara. Cara, só o Alphacom fazer isso aqui pra você, ó. Você vai ter um planinho de estudo baseado em aluno que passou, tá? Baseado em aluno que passou e vários auditores e analistas da receita ajudaram a gente a desenvolver. São pessoas que são concurseiras, não são concursandos, não. São pessoas que sabem fazer isso. E com a minha experiência, lógico. Você vai ter administração geral, língua portuguesa. Todos, tudo que você tem aqui. Todas as nuances que você precisa pra passar, você tem aqui. Tem os módulos específicos, olha que legal. Legislação tributária, direito tributário. Legislação aduaneira, contabilidade, tá? Esse aqui é o número de encontros que você tem, tá? Então são muitos encontros. Toda vez que você vê esse encontro aqui, você tem que multiplicar assim, ó. Você tem... Olha como é que a carga horária é gigante, cara. Você tem 13 encontros vezes 5 blocos de meia hora, 5 blocos de 30 minutos de cada professor. Então você tem 2 horas e meia vezes 13 só de língua portuguesa, tá? A gente tem correção de provas anteriores. Olha que coisa legal, cara. Isso aqui só o Alphacom faz pra vocês. Isso aqui é lindo demais, cara. Pra quem estuda pra concurso, sabe que isso faz toda a diferença na sua preparação. E o time é de primeira. O time é de primeira. A gente tem a Jean Carla na língua espanhola. Direito constitucional, a gente tem a Adriane Fauci. Língua inglesa, a gente tem uma surpresa pra você na língua inglesa. Rodrigo Cozer, que tá fazendo o nosso plano de estudo. O cara é 10, o Cozer. Analista da receita, tá? Ele é analista, cria aqui dentro do Alphacom. O curso é presente, tá? Pra quem compra o curso. Analista, trabalha em Foz do Iguaçu. Tá altamente operacional. Eu tenho o Luiz Rezende, que é de administração. Adriano Patiello, escalado com a gente. O seu professor que faz, olha lá, ele é professor de aduaneira também. O Cozer não é mole não, rapaz. O Cozer é o cara. É muito bom. Eles são 10 encontros de aduaneira. Ou a gente tem aqui o Sérgio Adriano, cara. Olha aí, o demolidor. Ele escreveu Contabilidade 3D. Quem conhece aí o livro que é usado pela ESAF pra fazer as questões de analista e auditor. Então o cara tá aí, ó. O cara que faz as provas tá aqui com a gente. Não é ele que elabora, mas usa um livro do cara. Que coisa melhor do que isso. A gente tem o Gustavo Muzi, muito 10. Direito Tributário. A gente tem, hoje, a gente trabalha com a Ana Júlia de São Paulo. A Ana Júlia é um 10. A Ana Júlia é da aula de previdencial também. A gente tem o Gustavo Muzi trabalhando com vocês aqui. Vai ter um reforço legal, que é uma surpresa. Direito Administrativo, a gente tem um time de peso, tá? A gente tem o Talios, o Tienta com Ética. Entra eu com a segunda parte, o Júlio Marquete de São Paulo. Então nós montamos um batalhão pra que você acerte e não faça menos que os mínimos. Raciocínio Lógico tem um batalhão também com você. Olha aí. Arruda e Lustosa e tá vindo mais gente boa pra cá. Camilinha, Camila Gomes, professora do presencial também. Uma menina da aula presencial de São Paulo, presencial de Cascavel, da aula em Fortaleza. E língua inglesa eu tenho o reforço aqui, que é a Jean Carly. Então olha só que legal. Eu tenho ela com correção de provas anteriores em contabilidade. E o Sérgio Adriano, demolidor também. Ela vai entrar com reforço, tá? Ela tá gravando, ela vai vir também sendo um reforço pra gente. Então tá aí, analista tributário da Receita Federal do Brasil. É o Alfacom mudando a vida da pessoa, mudando a vida do aluno, mudando a vida de quem quer estudar. Então vamos fazer o seguinte, corre aí, vamos começar a estudar que dá tempo. Mas você viu que tem mínimos e você só precisa fazer os mínimos. Você que tava indeciso, fez INSS, fez um monte de concurso legal, pessoal, não tem o que fazer agora? Tá aí, analista da Receita Federal do Brasil. Não tem pincel de cabeça não, tá? Com essa RAX aí eu tenho certeza que você vai se apaixonar e vai vir pras áreas fiscais. Beleza? É o Alfacom ajudando você todos os dias da sua vida. Alô você!